O fenômeno da China e o final da Guerra Fria foram eventos de enorme proporção que não se repetirão no futuro. John, como você aborda a ideia de que a desaceleração do crescimento do comércio está relacionada com a integração global? Essa é uma boa pergunta. Nos últimos cinco anos, o crescimento do comércio tem ficado em torno de 3% ao ano, acompanhando o crescimento do PIB mundial, em contraste com o período anterior à crise financeira de 2008, quando o crescimento do comércio dobrava o crescimento do PIB de 6% a 7% por pelo menos 15 anos. Quando o comércio cresce mais rápido do que a economia mundial, temos um sinal claro de integração das economias. Os números estáveis, como no momento, indicam que a integração esteja estagnada ou mesmo regredindo. Quais são os principais fatores estruturais para a estagnação da integração que poderiam levar à desintegração global? Existem algumas teorias. Uma sugere que esse período poderia ser apenas uma pausa natural, em consequência da crise financeira, e que depois desse período de estagnação da integração, o motor voltaria a funcionar. As economias iriam se conectar novamente e a trajetória de crescimento do comércio seria retomada, com níveis vistos antes da crise financeira de 2008. Uma outra teoria sugere que a propagação da produção em rede está estagnada. Isso é o que chamamos de cadeia global de valor, onde as empresas dividem os sistemas de distribuição e produção e os espalham por todo o mundo, onde os custos da mão de obra são menores ou a tecnologia é mais avançada. Nos anos 90, o mundo era caracterizado por terceirização e realocação internacional. Mas agora essa tendência está se revertendo, e as empresas estão concentrando suas produções novamente. Talvez isso esteja relacionado à informática e ao progresso da robótica, que diminuem cada vez mais a necessidade de se buscar mão de obra em outros países. Uma terceira teoria sugere que, talvez, o ápice da integração já tenha sido alcançado. Os números do crescimento do comércio que vimos antes da crise financeira, de 6% a 7% ao ano, refletiam enormes mudanças geopolíticas no mundo. A Guerra Fria terminava no final da década de 80. A União Soviética estava se desmantelando e tentando se integrar na economia mundial, e a China passava por uma transição de uma economia muito fechada para uma economia mais aberta. Só existe uma China, e não vemos nenhum país com o mesmo potencial. Portanto, os números anteriores do comércio representavam essa integração. A maior preocupação no momento é o aumento do protecionismo. O entusiasmo pela liberalização do comércio, dos fluxos de investimento e pela integração está diminuindo, e os governos estão começando a impor uma série de micropolíticas de protecionismo. Isso está começando a frear o comércio. Essas são as principais teorias. Com qual das três teorias você mais se identifica? Eu acredito que o fator medo possa ter sido superestimado. Eu enfatizo muito as tendências de longo prazo, e apesar de estarmos passando por um período de crescimento do comércio relativamente lento, eu diria que devemos analisar as duas décadas anteriores, levando em conta os fatores que eu mencionei, como a China e o fim da Guerra Fria. Esses eventos de enorme proporção não se repetirão. Entretanto, nós passaremos por outros choques. As economias africanas, por exemplo, estão cada vez mais se integrando no continente e entrando para essas redes globalizadas de produção que mencionei anteriormente. Essa poderia ser a próxima China, ou a próxima onda de integração, mas não terá o mesmo efeito que a abertura comercial e a integração de um país fechado de 1,2 bilhões de pessoas, que de repente abre a sua economia. O quão eficazes são as ferramentas atuais usadas para medir a globalização? Essa é uma excelente pergunta. Um dos problemas desse debate é que nós, na verdade, não medimos muito bem os fluxos de comércio, como fazíamos há 20 ou 30 anos. Isso não significa que não estejamos nos empenhando o suficiente, e sim que a natureza da atividade econômica mudou. Por exemplo, seria relativamente fácil medir os fluxos de produtos físicos no comércio internacional, como de automóveis, por exemplo. Entretanto, é muito mais difícil medir os fluxos internacionais de produtos digitais. Todos usamos celulares, computadores e fazemos pesquisas no Google, por exemplo, que caracterizam o tipo de comércio de informações ao redor do mundo. Mas essa estatística é invisível e não é medida, porque, apesar do serviço ter valor, ele é gratuito. Portanto, muitas de nossas atividades rotineiras no mundo digital, como compras online no Amazon ou o download de um filme no Netflix, têm um valor monetário, são um tipo de comércio, mas não são fáceis de se quantificar em estatísticas comerciais. Nesse sentido, é possível que o comércio de bens físicos medido no passado, como toneladas de trigo, barris de petróleo e eletrodomésticos, por exemplo, tenha desacelerado ou estabilizado, mas o comércio digital disparou e não estamos medindo a sua dimensão. John, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência. E continuem conectados à Ducascopy TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais. E continuem conectados à Ducascopy TV